Francisco da Silva, o senhor tem 79 anos, há quase 23 anos, luta contra a doença de Chagas e o senhor decidiu procurar a TV Diário do Sertão porque há quase um ano o senhor não recebe as medicações que deveria receber na Secretaria de Saúde do município. O senhor nos dizia agora há pouco de que conquistou essas medicações através de uma ação judicial, mas mesmo assim não recebe essa medicação. Quais são os medicamentos e como tem sido para o senhor enfrentar essa dificuldade no dia a dia? Os medicamentos são o Ancoron, 200 miligramas e Cardevilol, 25 miligramas. E isso a partir de novembro, lá na Secretaria não estou recebendo. Aí eu fui todo mês, eu ia de 15 em 15 dias, mas fiquei com vergonha de tanto olhar para aquelas mulheres, pessoas educadas, elas não podem fazer nada porque elas só podem distribuir o remédio se tiver, não vou agredir elas, não me defenda. Elas não têm o remédio, olha o meu filho, não tem o remédio, meu anjo, tem uma senhora lá que chama de meu anjo, pessoa muito educada. Agora, eu queria que a Secretaria dissesse, quem recebe esse remédio pela Justiça, se não tem mais direito, o que ela quer, a gente não ia. Está andando de dois em dois meses, de três em três meses, e lá chega lá, diz, não chegou ainda, venha depois. Eu não fui mais, não sou eu não, meu compadre chama Oliveira Fortuna, que é mais conhecido, tudo no mundo de Carrazeira, também disse, ah, compadre, eu estava com mais dinheiro que eu não for mais lá também não, porque eu também não estou recebendo. Mas é um direito. É, eles não estão dando. Eu sei que não faz parte daquele pessoal que atende a gente, não, que são pessoas finas, boas, respeitadeiras. Elas fazem o papel delas, é que não tem, que não tem. Agora, faz, acaba a Secretaria de Saúde do município dizer, olha, vocês não têm mais direito, que vocês que ganham na Justiça não têm mais direito de receber o remédio, que a gente não ia lá. Mas se ganhou na Justiça é um direito, a Secretaria tem que fornecer a medicação. Não está, no primeiro quarto, na primeira gestão, eu recebi direito. Faltava, quando faltava, faltava daqui a dez dias, o senhor vem, aí eu ia, às vezes tinha, aí de encontro no outro mês, já vem daqui a quinze dias, eu ia, mas tinha. Mas agora, de novembro para cá, não recebi o Ancoron de jeito nenhum. O outro eu ia receber dois meses naquela farmácia que fica de frente, porque disse que lá podia ter. Aí eu fui, aí o rapaz tinha, mas só teve dois meses. Aí eu fui, não sei, agora não sei se está com dois, há três meses, eu fui lá, não tinha também. Como é para o senhor lutar contra a doença de Chagas há tanto tempo e há quase um ano não receber essa medicação? Como é o dia a dia de ter um problema de saúde tão grave como o senhor tem e não receber a medicação, que é um direito? A situação é o seguinte, é porque eu ainda que tenho uma aposentadoria, mesmo pequena, mas graças a Deus, que eu tiro da vez de uma coisa aqui, da minha alimentação e vou comprar o remédio, né? Comprar o remédio. E quem não pode comprar? Quem não pode comprar? Porque eu não posso, não. Porque eu só tenho aposentadoria, está aí. O cara só vai olhar meu CPF, que só tem essa aposentadoria. A minha renda, a única renda que eu tenho é essa. A gente quer fazer um apelo, não é criticando prefeitura, nem prefeito, nem secretária, que ela toma uma posição. Diga, olha, vocês não venham mais atrás de remédio aqui, porque não tem, a gente não está andando, vai todo mês, de mês em mês eu vou, de dois em dois meses eu vou. A gente fica até chateado, e não com as pessoas que entregam o remédio, que elas não têm culpa. É, a gente está ali, todo mês ali. Isso é uma coisa que não poderia acontecer, porque na outra gestão eu recebia, mesmo que tivesse uma atrasa de dez dias, de cinco dias, mas eu recebia agora de jeito nenhum. Não está tendo remédio. Eu até elogiei a saúde de Cajazeira, elogiei, eles mesmos sabem disso, que fui um lutador por eles, mas agora estou recebendo a moeda que está uma negativa, a saúde está verdadeiramente apagada, principalmente a gente que recebe remédio através da justiça. Que é o que é do governo lá, que é o analaprio, hidrocozida. Três remédios que eu recebo, esse eu recebo na farmácia popular, que é um remédio que vem através do governo federal. Isso antigamente eu tinha que receber tudo lá. Mas agora esses três medicamentos, eu estou recebendo na farmácia popular. Mas esses outros não tem na farmácia popular. Então eu tenho que sempre receber lá. E novembro foi o derradeiro mês que eu fui, não tinha, não tinha. E daí para cá é só dizendo, primeiro começaram dizendo que a licitação não tinha ganhado. Que a farmácia daqui, eu até brinquei disso, porque se não faz para Sousa ou Pato, não pode. E essa licitação nunca foi feita. Quer dizer que isso aí, eu acho que, com todo o respeito que eu tenho, isso é história para a Branca de Neve e o Inseta não. Eu não acredito que se uma licitação, as farmácias que nós temos grandes aqui, não tenham ganhado a licitação. Não, não existe isso aí não. Isso aí não cabe na cabeça de ninguém. Eu só faço um apelo à secretária. É difícil, né? É difícil, a vida é difícil. E talvez gente pior que eu, que não tem aposentadoria, eu ainda tenho um salário mínimo, que eu ainda luto. Faço um apelo aqui, olhando na TV Diário do Sertão, à secretária de Saúde do município, à Michelle Noleto, ao prefeito Zé Odemir, enfim, a todos que fazem a gestão municipal. O apelo que eu quero fazer é que, em meu nome, em nome de várias pessoas que não estão recebendo medicamento, que a secretária, ela, ela, deu um jeito aí de, que eu não sei, que está com dois meses que eu não fui mais, com vergonha que eu não fui mais, porque toda hora eu ia, então agora eu não estou indo mais. Viu? Aí eu quero que ela faça um, faça um meio aí de arrumar esses medicamentos, diga que não tem verba de governo federal, que não chegou, que a gente aí, enfim, tem uma posição, não chegou a verba do governo federal, então é isso que a gente não está recebendo, porque o governo não repassou o dinheiro. Mas não dá para acreditar nisso, porque há quase um ano o senhor não recebe a medicação. Exato, há quase um ano eu não recebo, está de prova lá, a galera, uma senhora de olhos azul, parece muito respeitadeira, eu respeito ela, eu gosto muito dela, só faz balançar, ô meu, hoje não tem o medicamento. E a gente sai caladinho, porque é o jeito de sair, não pode fazer nada, porque tem uma lei que diz, um artigo que ninguém pode agredir o funcionário em exercício do seu trabalho, né, que ele não tem culpa, se não tem o medicamento, quem é o culpado? A secretária, depois da secretária, o governo, o governo do município. Eles são responsáveis, não as pessoas que atendem lá. É isso que eu tenho que pedir a eles, que façam isso por mim e por muitos que tem por aí. O meu remédio é uma faixa de cada um 30 real, né, e que quem recebe remédio que custa 100 e tanto, e que não está recebendo, que um de 30 e pouco, eu não estou recebendo, e remédio que tem aí. Como antigamente eu tomava remédio, quando eu comecei, era remédio de 70 reais, é porque foi melhorando, né, e o médico foi tirando o remédio, né, foi tirando e ficou nesses cinco remédios. Cinco remédios e agora acusou, acusou agora colesterol, né, e eu estou tomando, mas isso também eu recebo nas farmácias populares, e aí não tem nada com prefeitura mais que eu recebo. Graças a Deus que eu recebo lá. Eu estou recebendo todo mês. Agora, que é o principal que vocês sabem, eu não sei se o senhor vai dizer, que ritmia é que controla o coração, as batidas do coração, né, aqui é quando eu estou tonto. Se eu olhar às vezes para cima, a doutora me proibiu de eu subir em escada, não posso subir em escada, porque o cardéfilol é para controlar a ritmia, né, quer dizer, a ritmia, no meu modo, não sei, mas para mim é para controlar as batidas, não estou bem, né, e o ancoron é para combater os vermes, que nós temos o verme do bicudo, que a gente chamava bicudo antigamente, é o barbeiro, é aquele verme que fica contaminando o coração, né, que fica comendo. Eles estão estabilizados, mas eu tenho que tomar direto, tem que tomar direto, então, não está tendo. Eu peço o prefeito, eu peço a secretária, eu falei com ela, ela foi comigo na secretaria, ela está lá de prova, ela disse que tinha, que já tinha feito o pedido, que faltava só a mulher pedir, a moça disse, eu vou fazer agora, mas até agora já está, quantos meses não já está. Quase um ano. É, não tem mais condições, eu não queria vir fazer isso, lutando para não vir, porque foi um cara que lutei pela reeleição do nosso candidato, mas eu tenho que vir, quer dizer, é como dizia o Alberto Nogueira, o cidadão é aquele que reclama, quando vê um buraco na rua, uma coisa, o problema de doença é reclamar, e eu acho que o final do Alberto Nogueira tinha mais que razão, porque agora eu tenho que redivindicar, não porque eu lutei por ele, trabalhei e tudo, agora é que eu tenho que falar, em benefício meu e de outras pessoas que tem por aí, que não só é um, não, é muitos, viu? Nós entramos em contato com a secretária de saúde do município, a senhora Michelle Noleto, mas as nossas ligações não foram atendidas. Nós deixamos o espaço do programa Olho Vivo liberado, para que a secretaria de saúde do município apresente a justificativa, há quase um ano, o cidadão não recebe o medicamento do tratamento contra a doença de Chagas, e também o nosso e-mail, diariodosertão, arroba gmail.com, para que o município apresente versão acerca do apelo do cidadão Francisco da Silva, de 79 anos de idade. tchau, 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 tchau. Obrigado.